Os médios de Pomba Gira Maria Padilha Esses tem uma personalidade muito forte Ele que vacilou, ele que peça perdão Porque eu não sou de deitar pra ninguém, meu amor Ó, e não fica chateado não Porque eles são impulsivos demais Ó, eu quero que você morra Oi, desculpa Eu te amo, cara, pelo amor de Deus Cuidado, eles são vingativos Tu esqueceu que na adolescência tu me empurrou da escada, né? Tua mina sabe que tu tá pegando a mina lá da faculdade? Tem um lado espiritual aguçado Ó, tô arrepiado É melhor a gente não ir por aqui, cara, sério Não tô sentindo alguma coisa Alguns deles também não guardam mágoas, tá? Tu me empurrou da escada na adolescência, mas eu não vou contar pra tua mina Tu tá metendo chifre nela, não Beleza? Vem cá, dá um abraço São sedutores Ô boquinha que eles têm Eu quero que você se exploda Júnior? Só quem tem fé nessa Pomba Gira vai seguir o Exuzinho aqui Deixar o seu laroi aqui nos comentários E corre aqui nos meus stories pra voltar ao próximo Exu que vocês querem, beleza?